Tô aqui no correio pra gravar a superlotação. Assim que eu cheguei, a segurança me viu com a câmera no pescoço, agora eu tô filmando com ela escondida. Ficou me marcando, sabe? Eu vou até olhar pra lá agora. Tá braba, pode falar mesmo. É, eu vou falar. Você comode falar alguma coisa? Olha, tô vindo do centro agora, praticamente duas agências, uma não aceita a carta registrada, tudo lotado, o sistema da Albirante Barroso tá parado. Voltei pro Largo do Machado, passei meia hora entre uma agência e outra. Tá um absurdo. Ele veio me ver, tá? Ele tá me inundando, eu vi uma hora, eu tô me dispensando. Ontem tinha uma senhora de idade aqui, que tinha ido no catete, estão fechando, cortaram todos os sistemas, sem avisar a população. Eu já fiz uma reclamação no 0800, não adiantou nada. O cliente, pros Correios, é a última roda do carro, acabou. A senhora tava dizendo que fecharam todas as ACFs, hein? Fecharam. No Flamengo fecharam todas. Fecharam na roda Paissandu, fecharam na São Salvador, fecharam na Aranjeiras. Aí o Correio tá nessa situação. É claro que tá nessa situação. Completamente fechado. Fecharam o catete. Notado, eles não têm condições de trabalhar. Olha como é que tá isso aqui, ó. Isso aqui é de nove da manhã até as cinco e meia, até as seis da tarde. Eles vão fechar às cinco, vão ficar aqui fechados. Eu vou tentar. Uma falta de respeito. Olha, eu não tenho nem palavras. Tinha, ó, já liguei pro 0800. Eles falaram que é uma situação irreversível. Por quê? As agências precisam de banheiro pra cadeirante. Na ACF, em São Salvador, me falaram que se um cadeirante pediu pra ir ao banheiro duas vezes em dez anos, já foi muito. Aquela outra ali do catete, eu via, tinha um cartaz na porta dizendo que foi fechado porque não tinha espaço suficiente. Exatamente. Já foi outro com o edital. Falta 10 centímetros, eles fecham. Mas isso é só uma desculpa, é só coisa política. É óbvio, essa agora, infelizmente eu não posso filmar porque o segurança tá olhando pra mim agora. Depois eu vou ver se eu consigo virar a câmera antes de ir embora pra vocês verem como tá infernal isso aqui. Tá completamente lotado. E provavelmente o segurança já recebeu alguma instrução pra evitar a filmagem. Justamente, ele não tá de bobeira, ele tá de olho em mim. Agora eu acho melhor você sair porque já tá fluido, já notou como você tá aqui. Precisa de um jornal fazer isso. Vocês precisam botar a boca no propômetro, pelo amor de Deus. Porque tá todo mundo calado no jornal, no Facebook, ninguém fala nada. Tá tudo escondido. Quanto tempo você tá aqui? Eu ontem fiquei aqui uma hora em 15 minutos. Pra minha mãe. Hoje eu tô aqui a meia hora. E aí faltam quantos números pra você? Pra mim faltam 40. A maioria desses vai desistir e vai embora. Eu acho que eu vou sair, gente. Tá, melhor. Mas já deu pra você montar? Já, já. Dá pra vocês verem a agência totalmente lotada. O segurança tá vindo atrás de mim, porque ele não quer que eu filme. Mas a agência tá completamente espalhada de gente. Eu vou parar aqui na porta e vou filmar pra vocês verem que o segurança não quer que eu filme. Eu tô aqui na agência dos Correios do Rio de Janeiro, do Largo Machado. E ela tá completamente lotada. Como você pode ver, a agência tá totalmente lotada. Não tem espaço pra mais ninguém. Tá muito cheia. Infelizmente, como fecharam as outras agências do Correio aqui da região, a gente tem... Boa tarde. Eu sei que a situação é complicada, mas eu peço o senhor que o senhor compreenda. Tá, eu vou tirar aqui pra mim. Entendeu? Enrique, por favor, a sua câmera, por favor. Mas o Correio não é espaço público? O senhor é do governo? Espaço público, sim. Mas pra tirar foto ou filmar dentro da agência, você tem que pedir autorização ao gerente. Tá. E aí, como é que eu posso fazer a sua câmera? O senhor desliga, por favor, a câmera, por favor, do senhor. Tá com gentileza. E falei que o senhor ainda na primeira porta foi esquerda. Só que estou com problema da coluna, não posso ficar até, vou ver se alguém me atender e for uma dada. Não podia filmar, por favor, de autorização do gerente. Isso aqui. Eu não posso dar autorização do... Aí eu te dava que tem autorização na empresa. Só autorização de cima, do Correio. Entendi. Mas a política é normal? É normal. Você pode fazer lá fora. Se quiser fotografar lá de fora pra dentro, sem a sua câmera pegar, aí não tem. Mas não podemos... A gente tá fora do nosso alcance. Entendi. Não deu. Só preciso operar. Resolvi. Ok. Obrigado, hein? E é isso. Fui expulso dos Correios, não posso filmar. É isso aí. Essa é a nossa democracia. Não pode filmar, não pode dilatar, não pode fazer nada. Parabéns. Essa é a nossa democracia. E as pessoas estão horrorizadas. Todo mundo querendo falar comigo. Mas o segurança não deixou eles falarem comigo. Um pouco mais cedo, não desistimos. Tinha 78 pessoas na minha frente. Agora tem 28. Vocês estão vendo aí a situação dos Correios, né? Bastou eu parar com a câmera cinco minutos. Eu não preciso nem perguntar nada pra ninguém. Basta... Basta eu passar com a câmera e dizer que eu tô filmando. Que as pessoas voluntariamente se amontou em cima de mim. Não sei se deu pra filmar isso lá na agência. Mas olha como ela tá lotada. Olha a agência como tá lotada, lotada. Não sei se vai dar pra ver. As filas estão aproximadamente aí com... Aí o segurança... O segurança tá pedindo pra eu não filmar. Mas nem do lado de fora. O rapaz falou que do lado de fora eu podia. Mas a porta é aqui. O portão que tranca é esse aqui, ó. Senhor, ali, ó. Ali, aqui, dá ali pra cá, depende se tu tá ali, hein, senhor. Não, eu... Aqui não. Aqui não. Aqui não é o meu trabalho. Você vai ter que chamar uma viatura pro senhor. Poxa, existe uma coisa chamada liberdade de imprensa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você tá aqui na outra parte de executar o meu trabalho. Não, eu entendo com o senhor. Não tem... O senhor tem uma instrução pra não deixar ninguém filmar. Eu entendo isso. E eles estão errados, cara. Eles estão errados. E não deixar a população saber o que tá acontecendo dentro do rei, entendeu? Eu cheguei a fazer uma foto outro dia, coloquei nas redes sociais, porque eu também trabalho com isso. Eu tô vendo você. E as pessoas não acreditaram. Falaram, acharam que estivessem mentindo. Tá impossível, gente. Um lugar só pra atender, assim, muita gente. Fecharam o Salvador. Fecharam o Rúdico Catete. Tudo, tudo. Tô aqui em frente ao Correio, a Agência dos Correios, aqui na... Pertinho da Praia do Flamengo. Olha a Praia do Flamengo ali. Tô aqui pra gravar, de acordo com a indicação daquele senhor, que mais uma Agência dos Correios tá fechada, ó. E é por isso que tem aquela superlotação toda, entendeu? Olha aqui, ó. Agência fechada. Vou mostrar pra vocês. Segundo o porteiro aqui atrás, fui informado que isso tá fechado aproximadamente 10 dias. Eu vou ter que apurar isso aí. Mas parece que é isso. As pessoas, naquele desespero que vocês viram lá, querendo simplesmente ser atendidas, né? Um serviço que praticamente não tem concorrência. Eles brigam na Justiça pra não ter concorrência, né? Brigaram lá pra ter os passaportes. A entrega dos passaportes do Consulado dos Estados Unidos, que já usava outra, óbvio, vai usar correio pra quê, né? Quem é maluco de querer usar correio. Mas aí eles colocaram na Justiça e venceram, se eu não me engano, na primeira instância. Eu vou botar o link aqui na descrição desse processo. Quer dizer, o correio não tem condição de atender as pessoas e ainda assim briga na Justiça contra quem tenta usar outro serviço. Isso é surreal, cara. Isso é Brasil. Bom, vou encerrando por aqui. Obrigado pra quem assistiu. Um abraço. Tchau. Tchau.